A demanda pela procura de exames de covid tem aumentado no município de Paranavaí nos últimos dias. Por conta disso, a equipe do PROCON de Paranavaí finalizou recentemente uma pesquisa de preços de testes de covid-19 em farmácias e laboratórios da cidade. O intuito da pesquisa foi fiscalizar quais eram os tipos de exames que estavam sendo vendidos e os valores que estavam sendo aplicados para realizarem um comparativo para aquisição de notas fiscais pela entidade. O levantamento foi realizado em sete estabelecimentos da cidade de Paranavaí, diferenciando preços de quatro testes diferentes. A diferença, de acordo com o PROCON, variou entre R$ 59,00, com preços chegando até R$ 215,00. O teste zoave nasal pode ser encontrado entre R$ 89,00 e R$ 100,00, uma variação de 12,4%. Já o teste tipo PCR tem preços entre R$ 190,00 e R$ 215,00, uma variação de 13,2%. O teste IgG e IgM, quantitativo, teste rápido, tem preços entre R$ 59,00 e R$ 120,00, uma variação de 103,4%. E o teste IgG e IgM, quantitativo, tem preços entre R$ 140,00 e R$ 155,00, com a variação de 10,8%. A princípio, como foi a primeira pesquisa, a gente não tem um parâmetro, né? Então, a gente não tinha os valores no que se basear preliminarmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, com o acesso à nossa pesquisa e os valores, tá? Ontem, nós fizemos uma recomendação administrativa para todos os estabelecimentos que vendem exames de COVID, aqui na cidade de Paranavaí, para eles cumprirem a legislação e explicarem com relação, principalmente, a informação e os valores. A alta do valor, ela tem que ser justificada, né? Porque, senão, a gente vai considerar como prática abusiva. Longe do PROCON estar querendo colocar o preço no serviço dos estabelecimentos. O que acontece é o seguinte, né? A gente sabe que com a procura, geralmente, ocorre a alta, tá? Mas essa alta, ela tem que ser comprovada para ela realmente justificar a questão da procura, né? Então, esses valores praticados, né? Eles têm que justificar para nós o porquê que foi elevado, né? E aí, a gente vai entender, realmente, a prática, né? A sistemática desses fornecedores aí de exames de COVID. Tchau, 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 tchau.